O update mal chegou e o ano já acabou. Você está agora no canal Rafis e essa é a retrospectiva do Bloxfruits de 2022. No dia 31 do 12 foi lançado o update 17.1. O level máximo agora foi redirecionado para 2200, beleza? Tivemos aí o evento de Natal, muito parecido com esse de agora, que continham NPCs de Natal que concediam itens e acessórios altamente importantes, né? A capinha... A capa não tinha, rapaziada. Tinha o gorro de noel, tinha o trenol bacana, o negócio tudo bacana. Novas ilhas adicionadas, a ilha do amendoim e a ilha do sorvete, Ice Cream Land. Uma nova fruta adicionada, a soul, ou somente a alma, né? Para os maiores empreendedores. A fruta do deserto teve seu despertar, a fruta do crocodile, rapaziada. Fruta da areia. Uma nova espada adicionada, a espada companheira, ou buddysword, como você prefira chamar. Mas, após 3 meses, saiu o update 17.2. No update 17.2, novo nível alcançado, rapaziada. Nível 2300. Uma nova ilha adicionada, a ilha dos bolos. Um novo raid boss, o katakuri, rapaziada. Ou o príncipe dos bolos, né? Um novo despertar de fruta, ave fênix. A fênix despertada. Um novo acessório, o peliscarfe, ou cachecol esbranquiçado. Uma nova espada, spike trident, ou tridente espinhoso, para quem preferir chamar. Um novo contador de danos. Um novo rastreador de missões, que é bem útil, para falar a verdade, né? Uma experiência aumentada por todo o jogo, rapaziada, uma situação insana. As fanartes adicionadas no café e na mansão da tartaruga. O bount e honra máximos, aumentados para 30 milhões. Pancada, pancada. Muitos balanceamentos nas frutas em gerais, correções de bugs, títulos bugados, jogadores de nível 1 no C3, meh, e outras fuleiragens absurdas que já não existem mais, rapaziada. Muito corrigido. Esse foi, rapaziada, o update 17.2, do dia 12 de março de 2022. Logo após, apenas 7 meses depois, foi lançado o update 17.3. O maior update de todos os tempos do Blocks Fruits. Uma remodelagem total no jogo inteiro. O dash bacana, o dash bonito. Uma situação insana, rapaziada. Uma melhora no mar, tudo muito mais bonito. O update 17.3, com certeza foi o maior de todos. Um novo raid boss, rapaziada. O rei katakuri, né? O katakuri V2. Ou então, o rei dos bolos, como você preferiria chamar. Uma nova fruta mítica adicionada. E bem roubada, a maior de todas. A leopard. Um novo despertar de fruta. A dogi awakened. Pra quem conhece, né? A dogi awakened é um diabo. Uma nova gun mítica adicionada. A soul guitar. Muito pancada. Uma nova espada adicionada. A cursed dual katana, rapaziada. Muito pancada. Um novo estilo de luta adicionado. O deus humano. Ou melhor, o god human. Novo inventário de itens. Você clica nos seus itens. Você consegue pegar seus itens. Não precisa mais estar no baú. Não precisa mais. Tá tudo tranquilo bem aqui mesmo. Novos materiais. Novos graus de força nas espadas e armas. E, rapaziada, um novo one piece do Blacks Fruits. O famoso despertar das raças. Reformulações em frutas e estilos de luta. Esse foi, rapaziada, o maior update de todos do Blacks Fruits. Um mês depois, rapaziada, um evento bem simples e bacana. Que durou apenas uma semana. O evento dos confetes, rapaziada. Que comemorou aí 10 bilhões de visitas ao Blacks Fruits. E 1 milhão de inscritos no canal do Gamer Robot. No dia 26 de dezembro de 2022. O update 18.1 saiu, rapaziada. A atualização de Natal. Novo nível máximo, 2450. Nova ilha de eventos, o Polo Norte. Uma nova ilha da Bengala Doce. Que é essa do que mesmo, mas. Exatamente essa é a vida do que. Um novo evento que concedia uma fruta a cada hora no centro do Polo Norte. Que é exatamente aqui, mas agora já não tem mais, né? Porque só durou uma semana também. Uma nova fruta adicionada, rapaziada. Um Blizzard. A nevasca, rapaziada. Porque o Loguia é muito forte roubada. Um novo acessório que poucos pegaram. A capa festiva de Natal. Novos revampos absurdos. A Dor se torna portal. A Soul se torna Spirit. Melhorias visuais em Death Step, Dark, Light e Trenó. Os Haki's coloridos agora se tornaram auras. Agora a observação se tornou instinto. Um instinto superior. Um instinto superior. Fish, Sky e Minky foram renomeados para Shark, Angel e Rabbit. Agora, rapaziada, é possível também desarmazenar frutas no C1. 2023 ainda é um mistério. Mas com certeza será um mistério muito bem-vindo. Forte abraço. Feliz Ano Novo para os meus mais sinceros e singelos. Valeu. Tchau.